E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como está trocando o nome de usuário dentro do aplicativo Discord Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like que é para você estar contribuindo com a família JTecFone Bom, vou vir até o aplicativo Discord aqui dentro do meu dispositivo Logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo Discord Você pode vir até aqui essas três barrinhas que tem do lado esquerdo superior Aperta na sua foto de perfil que fica aqui embaixo Logo após isso você vem até a opção de conta Aqui dentro vai ter nome de usuário, você pressiona em cima E apaga aquele seu nome de usuário que tem aqui dentro que já Coloca o seu novo nome de usuário E aperta em salvar E logo após você colocar a sua senha, você aperta em pronto A partir desse momento você já modificou e trocou aquele seu nome de usuário Dentro da sua conta do Discord Então é uma função e uma configuração muito simples de você estar utilizando Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTecFone E até a próxima família JTecFone